Oi gente, nesse vídeo vocês vão ver a reação que eu tive vendo a nova música que o E.O.A. lançou Então eu vou colocar pra rodar o vídeo Gente, agora é chegando, hein? Gente, a Iuna tá muito linda, loira Cara, mas a outra que parece a Alequina, sei lá Tipo, ela tá muito linda, loira Só que ela pintou o cabelo e eu fiquei muito bolada Caralho Como sempre, né? Certo Mas ela tá muito linda, nossa Só que a minha preferida é a Jinin e a Alequina É um novo membro do E.O.E Que é a Kylie E.O.E Não, sei lá, como Com a D.O.Fricida Caralho Esse cara podia sair do vídeo Porque ele faz horrores de ruim Gente, a Showa tá meio gorda Sinceramente Caralho Gente, já quero dançar isso Gente, a Jiminha é muito linda, né? Vamos comprar esse país A Iuna, nossa linda, loira Nossa, perfeita Olha a Jinin, gente É muito linda É a mais fofa do E.O.E Mas se a gente ver o cabelo preto Ele tá ganhando muito destaque O povo tão centralizando ela muito Ai, a Alequina é linda Tô apaixonada por ela Até agora Meu sonho fica falando desse jeito O mais engraçado é que eles pintam o cabelo Tipo, semana em semana Então o cabelo é diferente E o cabelo continua bom Cabelo japonês Meu sonho Eu ainda voto por esse cara sair da música Ai, mas é linda Ai, meu Deus Precisa Gente, que rainha Olha lá Ela é muito rainha Muito linda A Morena agora é... O que? Ela é no carro de corrida Bem garofa Patrícia, né Quem pode? Pode Meu amor Já virou o carro Todas as trans Juníssimas Andando no carro Olha a torcida Tchau, tchau Se inscreva no canal. Gente, olha a Jimin que rainha. Parece eu e as minhas amigas quando ganhamos partidas no LoL. Michel, Schmeich, que? Ayrton Senna? Como assim gente? Meu Deus. É, vai embora mesmo. Não fiz nada de pressa nessa música. Dá licença. Dá licença. Pois é gente, esse foi meu vídeo de ração sobre essa música que lançou agora. Tem uma semana eu creio. E tipo, eu amei muito essa música. Eu consegui baixar na versão que só elas cantam. E é maravilhosa. Muito maravilhosa. Assim, esse cara aí. Eu aconselho vocês procurarem baixar também. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. E sei lá, talvez eu faça nos próximos vídeos. De mais vídeos de reaction from Lana. Um beijo a todos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar joinha. E minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Beijo.